Os previews oficiais de marcha das máquinas começam dia 29 de março, mas a Wizard já lançou alguns spoilers pra gente aí ao longo dos últimos meses e alguns deles me deixaram muito hypado. Estou falando especificamente dos spoilers das cartinhas de duplas lendárias, onde a Wizard está trazendo pra gente aí dois personagens ícones da história do Magic que estão em algum dos planos que está sendo invadido agora por Firexia, juntos numa mesma carta, fazendo uma parceria aí lendária de verdade, né? E eu estou aqui hoje para trazer pra vocês algumas ideias do que a gente pode ver pela frente pensando que de repente isso pode fazer parte de um ciclo. Lembrando que ao gravar esse conteúdo aqui, eu ainda não li todas as histórias, ainda não foram lançados todos os capítulos das histórias, então alguns episódios aí dão alguma referência, dão alguma ideia do que pode chegar, mas pode ser que depois desse vídeo ser gravado, outras histórias deem mais ideia, joguem mais luz aí em cima desse assunto. Mas eu vou conversar com vocês agora e discutir as minhas ideias, quero saber também o que vocês acham e quais são as ideias de vocês. Até agora foram reveladas sete cartas de parceria lendária. A carta da Drana e da Livala, de Zendikar, Galta e Mavrem, Lainxalan, Yargol e Multani, de Dominária, Thalia e o Gitrog Monster, lá de Innistrad, Gorogoro e Satoru, de Kamigawa, Kachuda e Lier, também de Innistrad, e Slimefoot e Squee, também de Dominária. O que me fez pensar, será que nós teremos um ciclo completo para cada combinação de cor? A gente tem combinação de duas cores, que seriam dez cartas, e combinação de três cores, que seriam também dez cartas, estou atualizando aí vinte, então faltaria talvez aí treze cartas. Então, a gente começa aí pelas cartas de duas cores, então a gente já tem a Drana e Livala no preto e branco, Galta e Mavrem no verde e branco, e Yargol e Multani no preto e verde. A gente pode ver aqui, né, essas duas cartas que já foram reveladas em algumas lives da Wizards, alguns previews aí anteriores que a gente pode ver, e essas cartas fizeram um grande sucesso desde que elas foram spoiladas, né, pelo menos a parte da comunidade que eu tenho contato, o pessoal está muito animado, muito hypado, não só pela questão do Power Level das cartas, mas também pelo flavor, né, principalmente a galera do Commander, eu sei que vocês aí gostaram muito de ver isso aqui assim como eu. E aí a gente chega, alguns dias atrás, o Maru, né, o Mark Rosewater, que está escondido aqui atrás de mim, ele lança no seu blog lá, né, no Tumblr, alguns spoilers do que a gente vai ver nessa coleção. E um dos spoilers que ele lançou, que nós teremos uma criatura lendária, que é um ape, né, um macaco, dinossauro, tartaruga. E vocês sabem onde a gente tem criaturas desse tipo que são lendárias? Sim, em Icória. Temos o Idaro, né, que é um dinossauro tartaruga, e o Kogla, né, que é um ape, é um símio ou um macaco, enfim, eu não lembro da tradução exata. Mas seria uma dupla incrível, para quem já viu aí um pouco das histórias sabe, que Icória é um plano onde o Firex está encontrando muita dificuldade na invasão, principalmente por conta da força, da fúria da natureza de Icória. E aí, vocês gostam dessa ideia? Acham que pode ser outra? Deixe nos comentários. O próximo aqui eu acho que é muito fácil, e esse aqui eu acho que dificilmente não vai ter a carta, né? A gente teve o preview dessa arte, onde nós temos o Thor Bran e o Renko, dois personagens aí que são Vladial Drain, e que representam aí, né, as cores preto e vermelho. O Thor Bran sendo uma carta mono-red, e o Renko sendo uma carta mono-black. E são duas cartas que, singularmente, são muito fortes. Então, assim, eu, obviamente, estou muito ansioso para ver a revelação dessa carta do Thor Bran e do Renko, e eu honestamente espero que seja uma carta de um Power Level acima da média. Próximo chute aí, são duas criaturas, dois personagens lendários que aparecem de alguma forma até agora na história de Marcha das Máquinas. Nós temos aí, na invasão a Kaladesh, a Pia Nalar sendo a protagonista da história de Kaladesh, né, aparecendo bastante, e nós temos em algumas artes promocionais o Baral aparecendo, né. Então, acho que são dois personagens que eles meio que representam uma antítese, assim como vários outros personagens que têm algumas cartinhas aqui, e eles juntos, né, poderiam fazer uma carta vermelha e azul poderosíssima. Essa próxima aqui, eu não tenho tanta certeza, é um chute muito no escuro, mas é a carta do Ambrose, ou Ambrose, né, acredito que o único decano, né, o único professor de Strixhaven que permaneceu vivo, e a Jadzi, né, oráculo de Arcaevels, que formaria uma carta azul e preta. O Ambrose, eu tenho quase certeza que ele deve aparecer em uma dessas cartas de dupla. Eu fiquei muito na dúvida em, de repente, colocar ele com o próprio filho ou com algumas, talvez, outros alunos que estiveram ali na história de Strixhaven, mas a gente já tem algumas combinações de cores já dando match, e aí, a combinação de cor que eu achei que faria sentido para o Ambrose seria o azul, e uma carta lendária que faria muito sentido, que poderia ter muito poder e trazer esse poder aqui junto para o Ambrose, seria a Jadzi. É esse, eu sei que eu tenho o risco de dar um chute muito longe, então eu gostaria que vocês dessem o chute de vocês aí embaixo também. Outra combinação de criaturas que é um completo chute é a combinação azul e branco. Eu tenho certeza que nós teremos uma dupla vindo lá de Amonquete, é um plano que já passou por poucas e boas aí na história recente do Magic, né, também ligado a outra grande invasão, e eu acredito que alguns personagens de lá, como o Dijero e a Razorete, eles têm uma probabilidade muito grande de voltar nessa história, apesar do que, até agora, a gente não viu nada sendo falado de Amonquete dentro da lore. Então, eu estou bastante na dúvida se realmente isso vai ser possível. Só que, como a combinação branco e vermelho já está designada para outras criaturas, eu achei legal colocar aqui o Nash, que é uma criatura lendária bastante significativa para o plano de Amonquete. A combinação Simic verde-azul é uma combinação que eu realmente fiquei muito na dúvida do que poderia ser. Então, tive que recorrer aí à ajuda do Scryfall e, cara, acabei deixando aqui Nabhan e Marwin, são dois personagens lendários que vieram na primeira dominária e depois nunca mais se falou muito deles. Eu acho que eles podem de repente retornar aqui nessa história. Não acho que eles são tão icônicos como alguns outros personagens que apareceram, mas também tem alguns aqui que a gente já tem quase certeza que vão vir que também não são tão icônicos assim. Enfim, acho que daria para fazer um elfo, mago, bem interessante para o Commander verde e azul. Essa combinação aqui é a que mais dá match para mim, é a Boros vermelha e branca e é por isso que até que eu decidi não colocar algumas outras criaturas junto com o Digero etc e tal, porque a gente sabe que a invasão ferexiana também chega a Tarkir e, cara, olha esse match incrível que seria o Zurgo Monohead com a Anafenza Monohite, provavelmente dando aí uma criatura bem, bem agressiva, bem poderosa para os primeiros turnos aí do jogo. E com isso nós teremos aqui preenchido mais ou menos assim, vermelho e azul seria Baral e Pia, branco e preto Dran e Linvala, verde e branco Gaut e Mavren, vermelho e branco Zurgo e Anafenza, azul e preto Jadzi e Ambrose, o preto e verde Yargle e Multane, Renko e Torbran no preto e vermelho, no vermelho e verde Idarou e Kogla, no branco e azul Digero e Unesh, e no verde e azul Marin e Nabã. Quantas dessas vocês concordam e quais delas vocês têm outro chute? Indo agora para a combinação de três cores, nós temos quatro cartas, então teríamos seis slots aí sobrando, né? Nós já temos aí certeza que temos Thalia e Jitrog Monster, essa aqui talvez seja a carta que eu estou mais animado junto com a Linvala, né? Porque a Linvala e a Drana ela vai cair muito bem no meu deck de Liesa. Thalia e Gitrog, o Gitrog é uma carta icônica e Thalia é uma das minhas personagens favoritas de toda a história do Magic, eu estou louco para pôr as minhas mãos nessa carta. Além disso, temos a Catilda e o Lier, né? Essa ilustração lindíssima de Justina Dura, é uma carta verde, branco e azul e, cara, juntando aí dois personagens que foram muito fortes na última vez que a gente passou por Innistrad. Temos o Gorogoro e Satoru, essa carta que eu provavelmente vou substituir no meu deck de Don Zander como Comandante. É uma carta Grixis que é muito forte também representando ali Kamigawa. E por último, que a gente já tem certeza, temos o Slime Foot Inn's Quee, essas também outras duas criaturas queridíssimas, né? Representando o preto, vermelho e verde. Também acho que vai ter muita gente querendo essa cartinha também. E aí, nos deixa dúvida quais são as outras seis. A primeira que eu acho que é um chute muito bom, talvez possa não ser isso, mas, cara, se for, vai ser incrível, que é o Ciclope Homúnculus. Uma carta verde, azul e vermelha que pode ser Borborigmus e Fiddletip, né? O Filipinho. Pode ser esquisito, mas o Filipinho, ele acabou se tornando um ícone das histórias do Magic recente, né? E toda vez que a gente passa por Ravnica, a gente tem o Filipinho de alguma forma sendo representado. Imagina só o Filipinho no ombro de um gigante animal, esse Ciclope que é o Borborigmus, trazendo de repente aí uma carta poderosa, mas com um toque ali de azul, de alguma coisa interessante, talvez uma evasão, alguma coisa diferenciada. Mais pra frente temos aí outro chute que eu acho também que é um chute muito certeiro que o Maru falou que vamos ter uma criatura Elder Giant Dog. E em Teros nós temos Elder Giant e nós temos Dog, né? Ou Hound, enfim. E nós temos aí Cunoros e Croxa. Duas cartas que imagina o Croxa segurando, né? Vindo com o Cunoros aí pegando Cunoros pela coleira e tacando pra cima dos Frexianos. Eu acho que eles não vão ter uma vida muito fácil com esses dois monstros de Teros correndo pra cima deles, não. Próximo chute, esse vem um chute no escuro. Eu diria que Harald e Inga formam um belo par pra combinação preto, verde e azul. O Harald apareceu na história, né? Ele lutando ali ao lado do Tivar, o irmão dele. Ele é muito representativo, rei dos elfos e ele ajudou ali a segurar a invasão frexiana até chegar o pessoal com seus barcos ali no Doomscar. E apesar da Inga não ter sido citada, se eu não me engano, eu acho que como ela é uma carta importante, se eu não me engano, acho que ela é uma das comandantes ali, eu acho que juntar dois personagens que são fortes, líderes, seria um grande acerto da Wizards. Próximo, nós temos aí a junção do vermelho, verde e branco. E nós tivemos recentemente na última coleção a Melira e o Jorkadim voltando pro jogo. Embora, eu tenha achado que nenhum dos dois tenha desenvolvido um papel nem um pouco interessante, a Melira foi mais um guia do que qualquer outra coisa e o Jorkadim, eu nem lembro dele ter sido citado na lore, eu acho que aqui poderia ser uma boa redenção pra eles dois voltando juntos numa carta só e realmente uma carta poderosa pra enfrentar Firexia. Essa é a minha combinação favorita, é o Esper, o branco, o azul e preto e duas cartas que eu acho incrível, duas personagens incríveis, né, que também representam um pouco de uma antítese, seria a Teisa e a Lavinia. Agora, imagina se a Weasard juntar essas duas, o que que os jogadores aí, né, de Texas, de Stacks, enfim, desses decks aí que não deixam muitos outros jogadores jogarem, imagina como que essas pessoas vão se sentir felizes, né, eu talvez monte mais um deck Esper pra minha coleção de Commanders, quem sabe, se isso aqui se tornar realidade, é bem possível que isso aconteça. Jogando mais pra frente, mais um chute completamente no escuro e eu acredito aqui que a gente tá até chutando muitas lendas, né, de Dominária, um plano importante, mas que eu honestamente não acho que vão ter tantas parcerias assim, eu acho que talvez possam ser espalhadas mais por outros planos, mas nós temos aí, né, na combinação vermelho, azul e branco, a Danita e a Joyra, duas, é, dois ícones aí de Dominária que eu acho que também se viessem juntas poderiam ter alguma coisa muito forte, principalmente porque a Danita tem muita interação com equipamentos e a Joyra com artefatos, e equipamentos são artefatos, então, quem sabe, né? E assim nós temos aí completado as dez cartas que seriam de três cores. antes de terminar antes de terminar esse vídeo eu queria muito agradecer ao meu amigo Luiz Hatt, sem ele eu não poderia ter trazido esse vídeo pra vocês, eu já tinha a ideia de fazer esse vídeo, mas ele que me ajudou não só pensando nas duplas, né, que poderiam ser as cartas, mas também fazendo essa apresentação que vocês acabaram de assistir, então, se vocês curtiram esse conteúdo, deixa nos comentários ali, além da opinião de vocês, se vocês concordam ou se vocês têm outra sugestão, deixa também um salve pro Hattes pra agradecer ele pelo apoio. Falando em apoio, se você quiser fazer parte da comunidade do Diário Planina Alta, jogar mesões de Commander comigo, participar das lives, dos eventos, sorteios e muitas outras coisas, você pode dar um pulinho no link que tá na descrição que é o apoia.se barra Diário Planina Alta você me ajuda muito e o canal cresce cada vez mais. Eu queria agradecer demais por vocês terem assistido até aqui, pedir pra vocês deixarem o like, se ainda não são inscritos ou inscritas no canal, se inscrevam, em breve teremos mais vídeo. Beijo no coração de vocês e segura esse hype! Inscreva-se no canal! E aí Obrigado.